Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 58. Em inglês existe um termo chamado you-oriented. O que seria isso? Toda cópia tem que ser orientada para você. Ela tem que ser focada no você. É importante que você utilize pouco terceira pessoa, porque a terceira pessoa parece distante. Eu estou falando deles, de outras pessoas. Vamos supor que eu estou conversando com você aqui, que é copywriter, e eu falo, os copywriters fazem isso. Meus alunos não podem fazer aquilo. Parece que eu não estou conversando contigo, entendeu? Aqui não, aqui eu estou falando você, a gente está conversando de boa, estão passando aqui informação legal. Então, cria um diálogo, cria uma interação. E não importa se é áudio, não importa se é vídeo, não importa se é texto. É importante que a conversa seja sempre focada no você. Você faz isso, você faz aquilo, olha, eu vou te passar essa informação, você precisa melhorar isso, você precisa fazer aquilo. Se você realizar dessa forma, você vai aumentar suas vendas, não é verdade? Então, até perguntas você pode realizar, porque a pessoa vai responder dentro da cabeça dela. E assim você cria esse diálogo, ainda que os dois não estejam de fato conversando. E é quando a magia do copywriting e da persuasão acontece. Perceba que tem pessoas que você acompanha há tanto tempo, que você ouve, que você assiste, que você admira, que quando você vê pessoalmente, você sente até que você é próximo da pessoa. Porque você está em contato constante com ela. Ela escreve de um jeito que parece um diálogo. Então, não parece que vocês são distantes, né? Parece que a gente acaba se aproximando da galera que a gente gosta, que a gente admira. Isso é muito louco. O nosso cérebro, ele é difícil, assim, de... Ele não é tão preto ou branco, né? Ele é meio cinza ali, né? Ele é meio abstrato. Então, pelo fato de você criar essa conexão, criar essa intimidade, estar em contato constante com o outro, ele acaba se familiarizando com a figura da pessoa, mesmo que vocês nunca tenham se visto e que não sejam, de fato, amigos de verdade. Mas, até aí, é bom pra nós, porque a gente consegue criar esse relacionamento que vai levar às vendas e não só isso, mas uma relação mesmo de longo prazo, vendas a longo prazo, um lavando a mão, né? Um ajudando o outro e, assim, os dois acabam contribuindo pro sucesso alheio. Beleza? Então, you oriented. Sempre escrevendo a cópia pra... Usando você. Sempre buscar essa conversa direta, esse papo reto. Um forte abraço, então, e até a próxima dica. Legenda por Sônia Ruberti